O combate à venda de armas de brinquedo é uma das ações que deve ser intensificada pelo Conselho Municipal da Paz. Ontem à tarde teve uma conferência aqui na cidade para discutir essas ações. Na abertura da conferência, o presidente do Compaz recebeu o diploma de reconhecimento público da Câmara dos Vereadores pelas ações que foram desenvolvidas em Londrina. Entre elas, o abraço ao Lago Igapó, a Semana da Paz e o lançamento de cartilhas com orientações à comunidade. Durante a reunião foram apresentados bons exemplos de outros lugares. Um deles veio de Alagoas, o único estado que tem uma Secretaria de Cultura da Paz. Segundo o representante, os números de violência caíram quando as causas foram enfrentadas. Nós reagimos de forma violenta porque nós somos educados de forma violenta, porque nós não fomos educados para as nossas emoções. E com os trabalhos da Secretaria nós temos percebido que as pessoas têm mudado de comportamento. De Ponta Grossa foi apresentado o curso que forma professores para prevenir conflitos em sala de aula e a violência na escola. A gente começa a entender que todo mundo tem conflito e o conflito pode ser usado pedagogicamente. Se a gente usar bem ele, ele se transforma em não violência. Se usar mal, ele se transforma em violência. Então nesse processo que a gente investe muito na mediação realmente dos conflitos. Entre os principais objetivos da conferência está a de mostrar que a paz não pode ser uma ideia, mas deve ser uma ação. E entre as próximas que devem ser desenvolvidas pelo Conselho, está a de ampliar uma discussão que começou aqui em Londrina e deve se espalhar por todo o país. A do combate à venda de armas de brinquedo. O tema da Copa de 2014 é por um mundo sem arma, sem violência, sem droga e sem racismo. Então nós temos ainda esse período até a Copa do Mundo, queremos discutir nacionalmente e aprovar. E aí quando chegar a Copa do Mundo dizer assim, aqui é o Brasil do futebol, né? E aqui é o país onde nós já não temos arma de brinquedo na sociedade brasileira e podemos revelar isso ao mundo. O Brasil do Mundo diz assim, aqui é 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 o